Ao fim de 2021, tivemos alguns lançamentos e finalizações de temporadas de animes que deram muito o que falar entre o público que consome esse tipo de conteúdo. E é por isso que no vídeo de hoje nós falaremos sobre quais foram os melhores animes do ano de 2021. Eu sou o Camus, seja bem vindo aqui no Radar, já deixa o seu like e bora pra esse vídeo. Lembrando que essa lista é formada não só por animes que foram lançados em 2021, mas também por temporadas de certos animes que foram lançadas ou finalizadas em 2021 também, beleza? Então começaremos com Boku no Hero, quinta temporada. A quinta temporada de Boku no Hero nos apresentou a turma 1B, sendo aquelas outras crianças da escola UA que haviam sido mostradas na segunda temporada. Conhecemos também um pouco mais sobre One For All, e também acompanhamos o protagonista descobrindo e tentando dominar uma nova individualidade. Mas o que talvez tenha dado mais destaque a essa nova temporada foi a Liga dos Vilões. Nela acompanhamos os maiores vilões tendo um desenvolvimento e destaque melhor dentro do anime, incluindo o Shigaraki, que teve um papel fundamental para o desfecho da obra original. Dr. Stone, segunda temporada. A segunda temporada de Dr. Stone dá seguimento à história de Senko, um adolescente que viu a Terra inteira ser petrificada num fenômeno misterioso e acorda milhões de anos depois. Senko é extremamente inteligente para um garoto da sua idade, então ele resolve que vai reconstruir a humanidade através da ciência e descobrir o que causou esse fenômeno da petrificação. Na continuação dessa história, vemos o garoto cientista descobrindo que há civilização humana nesse mundo novo de pedra, e trabalha em conjunto com eles para descobrir o que aconteceu, se proteger de um inimigo muito poderoso e criar do zero aparelhos tecnológicos para avançar milhões de anos à ciência em tão pouco tempo. Eu vou proteger esse último registro de canção pra você com o poder da ciência. Vem cá, assim é meu paixão, cara. Não se empolga não, minha filha. Xaman King A cada 500 anos, os xamãs têm a habilidade de se comunicar entre o mundo dos vivos e dos mortos, e competem entre si para se tornarem o Xaman King. Xaman King é o xamã que pode contatar o rei dos espíritos para transformar o mundo, e um jovem garoto chamado Yu Asakura está entre os que almejam esse posto de rei dos xamãs. O anime Xaman King tem um total de 13 episódios em sua primeira temporada, e está disponível na Netflix, sendo um anime muito lembrado também pela sua incrível trilha sonora. Tóquio Revengers Em Tóquio Revengers, conhecemos o Takemichi, um homem de 26 anos que é um fracasso na vida adulta. Certo dia, ao assistir o jornal local, ele descobre que a sua primeira namorada, chamada Hinata, acabou falecendo em um acidente envolvendo gangues perigosas do Japão, e isso mexeu muito com ele. De um jeito inusitado, Takemichi consegue viajar para 12 anos no passado, e com isso ele tem a chance de salvar o seu primeiro amor. Mas as coisas saem do controle quando ele se envolve com a maior gangue juvenil de motoqueiros, a Tóquio Manji, criando assim laços inesperados. Tóquio Revengers gerou polêmica por utilizar um símbolo religioso que é extremamente mal visto no ocidente, mas os seus personagens cativantes, a sua história de superação, determinação e coragem, fez com que muitos gostassem desse anime. O que é que você tá fazendo, Takemichi? Jojo Stone Ocean Jojo Stone Ocean finalmente nos apresentou uma Joestar Mulher, com as habilidades de Stan. Ambientada em uma prisão de segurança máxima, Jonai foi presa injustamente e desperta o seu Stan após receber um objeto estranho em nome de seu pai, ninguém menos que Jotaro Kujo. Mas não é só ela que consegue essas habilidades dentro da prisão, e logo ela percebe que corre um risco muito maior do que ficar presa por 16 anos. Jojo Stone Ocean é um dos animes mais recentes da nossa lista, e é uma grata surpresa para os Jojofegues, afinal, Jolaine é muito carismática, e as suas companheiras nessa jornada não ficam pra trás. Todos os 12 episódios da primeira parte dessa temporada foram disponibilizados de uma vez lá na Netflix, tanto dublado quanto legendado, e é uma ótima indicação pra você que ainda não assistiu. Olha só, Wes, você me disse que tudo precisa ter um nome, não disse? Eu vou dar um nome pra isso também. Stone Ocean. Esse é o nome. Demonslayer Mugen Train Considerado como a primeira parte da segunda temporada, essa é uma adaptação dos acontecimentos do filme de Demonslayer, levando o mesmo nome para que os fãs que não assistiram o filme pudessem seguir a mesma história sem perder os momentos cruciais dela. Aqui, acompanhamos o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke embarcando num trem do infinito para encontrarem Kyojuro, o Hashira das Chamas. A missão dos caçadores era encontrar um Oni que estava fazendo passageiros sumirem do trem, mas tudo desanda quando eles têm que lidar com uma lua inferior e uma superior, resultando em um momento fatídico. Sabemos que houve a repetição, tanto nessa parte do anime quanto no filme, mas ela é fundamental para que a temporada de episódios inéditos fosse completamente entendida por todos os fãs da obra, trazendo nessa primeira parte um episódio e algumas cenas inéditas. E o melhor anime de 2021 é, com certeza, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen nos apresentou um universo repleto de feiticeiros, maldições, energias amaldiçoadas e grandes habilidades de combate. Nessa primeira temporada, conhecemos o Itadori, um jovem do ensino médio que vive normalmente, até perder o seu avô e conhecer Megumi Fushiguro, um jovem da mesma idade, só que um feiticeiro de Jujutsu. A vida de Itadori vira do avesso quando ele come um objeto amaldiçoado, sendo simplesmente um dos 20 dedos do Rei das Maldições. A partir daí, a história se desenrola e conhecemos outros personagens muito marcantes e carismáticos, como Nobara Kushizaki, Satoru Gojo e muitos outros, além dos vilões friamente perigosos e maléficos. Jujutsu Kaisen começou a ser lançado em 2020, mas o seu último episódio foi exibido em 26 de março de 2021, por isso ele entra nessa lista. Com lutas eletrizantes e uma ótima animação feita pelo estúdio Mapa, a obra, adaptada do mangá de Gege Akutami, ganhou destaque como o melhor anime de 2020, mesmo sem ter sido concluído naquele ano. Logo, ele pode ser considerado como o melhor anime de 2021 também. E como menção honrosa, eu gostaria de citar mais alguns animes que são Skate the Infinity. Esse é um anime muito interessante de esporte, que conta a história de dois amigos que se conhecem no colegial e criam uma relação forte de amizade a partir do skate. Megalobox 2 Nessa segunda temporada de Megalobox, vimos novamente Juj, o campeão da primeira edição de Megalobox. Em três meses ele conseguiu chegar ao topo dos lutadores, mas agora, sete anos depois, Juj volta a lutar em ligas ilegais, e aí acompanhamos as suas incríveis aventuras. E esses foram os melhores animes do ano, na minha opinião, é claro. Comenta aí se ficou faltando algum anime que você gostou e foi lançado, ou saiu alguma temporada, em 2021. E também, comenta aqui qual que é o seu anime favorito desse ano. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder as próximas novidades aqui do Radar, e principalmente, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela para conferir mais o nosso conteúdo, beleza? Até a próxima e fui!